Esse cabelo de quarentena tá urso, velho, olha, olha esse carnizinho aqui, o povo já não gosta muito de rede, vai ver minha cara assim, vai ter essa miséria aqui, vai, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não, assim fica, assim fica muito esquisito, deixa eu colocar aqui assim, é, acho que tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vamos ver como é que é gravar vídeo de boa noite, salvações espartans, aqui quem fala é o mestre-chefe, sejam todos muito bem-vindos a Central Relo Brasil, seu portal de notícias de Relo, e hoje galera, estamos aqui pra falar de Relo Infinito. Bom pessoal, hoje a gente vai comentar, óbvio, né, sobre Ralo Infinito, mais um vídeo aí de opinião, é opinião que fala, é opinião, gente, vídeo de opinião, é vídeo de opinião, um eu de boné, eu de boné aqui, ah, mas chefe, você que tá de boné, porque eu quero, eu quero ficar de boné, é, enfim, então, vamos conversar um pouquinho aí sobre Halo Infinite, o que esperar desse jogo para o evento da Microsoft, né, basicamente, né, a gente vai aqui conversar um pouquinho, né, sobre as expectativas que a gente tem pro evento agora, né, o Xbox 2020, acho que é 2020 que pronuncia, nossas expectativas, né, o que a gente tá esperando, de fato, pro evento da Microsoft, provavelmente eu devo fazer esse vídeo de novo alguns dias antes, né, com outras informações que a gente já possa ter, mas eu queria pegar esse timing, né, ainda, de onde a gente tá praticamente a cegas, né, sem qualquer tipo de informação, sem qualquer tipo de possíveis, né, análises, não tem nem vazamentos, não tem nem rumores muito concretos sobre o que a gente poderia ver sobre Halo Infinite no evento, e eu acho que isso seria uma coisa interessante, né, pra gente trazer em um vídeo, né, pra gente poder entender qual é o status geral, né, status quo de todo mundo em relação a Halo Infinite no momento que a gente tá agora, né, faltando, tal, provavelmente menos de um mês, né, ou no máximo um mês pro evento da Microsoft, né, relacionado a Xbox Game Studios, e a gente, né, tem todo esse status geral, né, esse state mind geral do que tá sendo pensado quando a gente fala de Halo Infinite, né, e o que a gente espera pro evento da Microsoft em questão. Eu não acredito que eles vão anunciar alguma coisa, além de que vai aparecer, mas se anunciarem, né, aí já quebra esse vídeo aqui por inteiro, então vamos pegar esse momento que a gente ainda não tem informação nenhuma sobre o que vai acontecer no evento da Microsoft. Nem data a gente tem, nem data a gente tem. Então vamos lá, a gente tem Halo Infinite, que foi apresentado na E3 da Microsoft há dois anos atrás, em 2018, com um trailer, cara, que, nossa, que trailer lindo, cara, é um, eu tava assistindo essa E3, inclusive eu tava até assistindo com uns brothers meus aí, e, cara, quando começou aquele vídeo, eu, eu lembro exatamente do, 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 do momento que eu comecei a falar, mano, que jogo é esse, sabe, tinha várias, a gente, né, quando tava em Cal, né, falou várias coisas, ah, isso é Anthem, ah, isso é Evolve 2, eu pensei que seria Evolve 2, né, por causa das, das marcas, né, de, de pegadas que tem na, 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 na lama, tinha gente, amigo meu falou, ah, isso é Anthem, ah, isso é não sei o que, tal, é um monte de coisa. Irmão, quando aparece, quando aparece o capacete do Master Chief, meu amigo, eu comecei a dar um grito, ah, não sei o que, e foi bom demais, velho, é, né, quando você assiste aquele trailer, você vê todo o poder que a Slip Space pode oferecer, ah, né, principalmente ali no Series X, na época ainda não tinha Series X, né, acho que nessa E3 que no final foi anunciado, ah, o Project Scarlet, se eu não me engano, e, enfim, ah, a gente teve, né, esse trailer, cara, aparece os Marines ali, eu comecei a ficar desconfiado, só que eu, calma, calma, vamos esperar pra ver de fato se é isso, mas quando aparece o capacete do Master Chief, cara, é, chega arrepia, né, foi muito foda esse trailer, foi no início da conferência, sabe, então, foi algo realmente impactante e que, de fato, né, trouxe, né, uma alegria, senão, ah, caramba, finalmente, um novo jogo da franquia Halo, né, e, ali, ah, saiu um post, né, no Relay Point, deles falando, finalmente a gente pode agora revelar o projeto pra vocês, falar um pouquinho da Slip Space Engine, né, como tava no começo, tal, a gente entendeu o porquê a falta de informações, né, era somente ali pra anunciar o jogo, né, somente ali pra anunciar o game, dizer que tá em desenvolvimento, beleza, beleza, gente, tranquilo, saiu uma coisinha aqui bem pequenininha sobre a Slip Space, um comentário de um desenvolvedor, um comentário ali de um funcionário da 343, né, a galera analisando o trailer, eu fiz análise, eu acho que, não, não fiz análise do trailer de 2018, eu não fiz, mas a galera da Protocolo fez e, cara, a análise deles é inacreditável, velho, inacreditável, eu acho que eu fiz só um vídeo, né, falando, assim, um pouquinho das minhas experiências com o trailer, e depois, né, a gente ficou numa falta de informações, mas é razoável, era entendível, vamos dizer assim, entendível, entendível a gente não ter tanta informação, o jogo tá no começo, o jogo não vai ser entregue agora, né, a gente pode esperar um pouco mais, dá pra gente ir jogando e tal, de boa, e se eu não me engano, não, eu já ia falar do Master Chief Collection, mas não foi nesse ano, não, então, tipo assim, a gente tava ok, o Master Chief Collection tinha sido consertado, já, acho que tava no processo, eu não lembro muito bem, o Halo 5 tava tendo, né, as atualizações ali, não atualizações da 343, mas, né, aqueles pequenas correções e tal, a galera fazendo vários custom games e tudo mais, então, foi o momento que a gente ficou ok, tá o jogo novo chegando aí, vamos ficar tranquilo, vamos jogar nossos Halozinhos aqui no Master Chief Collection, no Halo 5, Halo Wars 2, e esperar o próximo Halo aí da 343. Depois a gente passa, né, pro ano seguinte, em 2019, que é quando as notícias começam a fervilhar, Halo Infinite irá aparecer na E3, e aí começou, era gente falando que ia ter trailer, era gente falando que ia ter gameplay, era nego falando que já ia ter novidades para o possível beta, né, porque, pra quem lembra, né, Halo 5 Guardians teve uma beta quase um ano antes, então a gente já tava ali, olha, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, e aí me chega na E3, é a última coisa do evento, cara, eu nem tava me lembrando que o evento foi legal, entendeu, a E3 de 2019 da Microsoft foi tão boa, que eu nem tava me lembrando, de repente, os caras chegam e falar, o Phil Spencer, né, ah, nós vamos lançar, né, cara, eu acho que foi nesse ano, então, que anunciou o Scarlet, o Series X, isso, foi no E3 de 2019, tava lá, não sei o que, tal, aí nós vamos lançar o Project Scarlet, com Halo, meu irmão, meu irmão, que trailer, cara, que trailer sensacional, é uma coisa que eu falo com esse trailer da E3 de 2019, ele é um trailer, e nesses poucos sete minutos, vocês tão vendo o trailer aí, nesses poucos cinco, sete minutos, mais ou menos, de duração, cara, ele já consegue te passar uma atmosfera, e te passar um sentimento de que tá dentro do universo, que essa história tá dentro do universo de Halo, muito maior do que Halo 5 Guardians inteiro, é incrível, mano, é incrível como esse jogo consegue, como esse jogo não, como esse trailer, consegue ser melhor do que um jogo inteiro, cara, é impressionante, é literalmente impressionante, como esse game, com dois personagens apenas, né, três se você considerar o holograma da mulher, mas enfim, dois personagens, cara, uma interação entre um Marine, que tá completamente desesperado, já tá sem esperança, já tava esperando a morte, e de repente, ele encontra o Master Chief, que tá vagando no espaço, de novo, o cara só sabe viver dormindo no espaço, mano, de novo, de novo, e você pega esse trailer, e cara, a interação entre os dois, o diálogo que existe entre esses dois personagens, cara, o Master Chief, depois que ele sai, né, ali dos fios, né, da conexão de fios, o cara chega e já manda, qual é o status, sabe, ó, fala aí, o que que tá acontecendo, tipo, você vê que o Master Chief, cara, ele já tá na oitava marcha, irmão, o cara tá lá falando, ah, eu vou pra casa, finalmente, e pai, não sei o que, meu irmão, Master Chief, ô, velho, fala aí, o que que tá acontecendo, já, eu acho que se ele pudesse falar, me dá uma arma, ele já, ele falaria isso, entendeu? Cara, é, é, é demais, é sensacional, o diálogo entre esses dois personagens, as falas do Master Chief, é, cara, é uma coisa que eu sempre falo, mano, você pega as falas do Master Chief, do, caramba, agora tem barulho de cachorro aí, arroz, você pega as falas do Master Chief, do Halo 2, do Halo 3, são só falas memoráveis, mano, você lembra de todas elas, o Master Chief fala pouco, mas quando ele fala, fala bonito, entendeu? E, mano, você pega todas as frases que o Master Chief fala nesse trailer, você lembra, você lembra de cabeça, às vezes você pode não lembrar uma frase do Brohammer, né, do Marine lá, mas você lembra as frases do Master Chief, ah, nós não precisamos fugir, nós temos que lutar, cara, é sensacional, velho, é sensacional, e, de novo, um trailer de 5, 7 minutos, já é melhor, já te traz uma atmosfera de Halo muito maior do que um jogo inteiro, que é Halo 5 Guardians, por exemplo, até algumas partes de Halo 4, a trilha sonora, nossa senhora, cara, nossa senhora, vocês sabem, eu sou viciadinho em trilha sonora, eu sou viciado em trilha sonora, principalmente da de Halo, e, mano, eu ouvi aquelas músicas remetendo, principalmente ali, teoricamente, né, pra Halo 1, Halo 3, cara, nossa, eu fiquei feliz demais, eu fiquei feliz demais, assim como praticamente 80, 90% da comunidade ficou feliz com esse trailer, cara, foi incrível, foi incrível, e ali a gente viu, né, o que foi ao início da campanha, né, aquele ao início da campanha foi confirmado pela 343, e a gente, beleza, cadê as informações? E aí começou-se essa jornada que nós estamos até então, há um ano, né, já tem mais de um ano até, um ano e alguns dias, que nós não temos nenhuma notícia de Halo Infinite. Não temos informações sobre gameplay, não temos informações sobre a campanha, não temos informações sobre como é tal o sistema de microtransações, as armaduras, né, todo o sistema de personalização, a gente não tem nada, cara, não tem nada. Só um aspecto aqui do mundo que a gente tá hoje, eu tenho que dar o parabéns pra 343, porque, cara, não vazou absolutamente nada. A gente tem um rumor aqui, tem uma screenshot ali, né, eu, inclusive, já trouxe algumas até aqui pro canal pra gente conversar um pouquinho, mas, cara, nada muito concreto, nada que a gente fale e diga pô, realmente, isso é uma gameplay vazada de Halo Infinite, isso aqui é uma informação 100% concreta de Halo Infinite. Não tem, cara, não tem. Isso a gente tem que tirar o chapéu pra 343, ainda mais com os problemas que a gente sempre vê dos vazamentos em jogos da Ubisoft, por exemplo, né, sempre acaba vazando o jogo antes, vazamento de alguma coisa da Rockstar, o que aconteceu com The Last of Us 2, praticamente vazou o jogo todo, então, a gente tem que tirar o chapéu pra 343 nesse aspecto. Literalmente, a gente não tem notícia nenhuma, cara, nenhuma de Halo Infinite. Mas, por outro lado, a gente fica puto, porque a gente quer saber coisas de Halo Infinite, né, esse ano era o ano de Halo Infinite, né, inclusive, eu vi muita gente veiculando uma matéria, né, falando que a Brian Jarrod, né, que é um dos chefes ali da 343, ele comentou, né, que eles iriam vir pra E3, né, que queriam ser um dos centros das atenções, e a galera soltou uma matéria como se, nossa, Halo Infinite ia ser foda, né, E3 e tal. Aumentaram um pouquinho o que ele falou ali, mas é a verdade, cara, é a verdade. Halo Infinite, ele tava sendo preparado pra E3 desse ano, né, ele iria tomar, eu acredito que pelo menos uns 10 minutos ali do evento, de tanta coisa que a 343 tem pra falar sobre esse jogo, daria pra fazer um insider específico, só pra Halo Infinite, cara, só pra Halo Infinite, só pra tirar nossas dúvidas, nossa ânsia, nossa vontade de saber o que é o jogo, saber como vai ser a história, o multiplayer, né, todos esses aspectos que eu já falei, a galera queria saber, queria saber naquela E3, e saberia nessa E3, né, que infelizmente, devido ao Covid e tudo mais aí, não aconteceu. E nós estamos agora nesse momento, né, um momento atípico, é um momento atípico no mundo em geral, né, não só na indústria dos games, no mundo em geral, e a gente vê uma situação onde a 343 pode impactar muita gente com Halo Infinite, a gente tá numa situação onde nenhuma empresa até o momento, até mesmo nem a Microsoft, em certos aspectos, mostrou de fato o que é a nova geração. A gente ainda não teve um jogo, um impacto, onde a galera bate o olho e fala, cara, isso daqui não dá pra ser feito no meu Xbox One, no meu Playstation 4, nem no One X e no PS4 Pro, mas enfim, a gente ainda não teve esse feeling. Claro que a gente já viu em alguns jogos algumas coisas que talvez não são suportadas pelos consoles atuais, nem mesmo as versões mais poderosas, mas são coisas que só um jogador mais assíduo vai conseguir pegar. Pra grande massa em geral, que é a coisa que eu sempre falo, é o grafismo, a gente ainda não teve nada parecido com isso. Então, a Microsoft pode pegar a dianteira nesse próximo evento, em julho, ela pode sim trazer um jogo que, porra, vai explodir a cabeça de todo mundo, cara, que jogo maravilhoso, que jogo incrível, tem que jogar esse game, isso é nova geração e esse jogo pode sim ser Halo Infinite. Esse jogo pode sim ser a novidade que todo mundo espera, né? A gente vê várias notícias aí da galera falando, ah, Halo Infinite tá tendo o desenvolvimento aí em base de 500 milhões de dólares, Halo Infinite tá com o motor gráfico, que é o mais poderoso da indústria até então, Halo Infinite tá com HDR jamais visto no mundo dos games, sabe? A gente pega essas notícias das pessoas, né? Dos insiders aí da vida, falando essas pequenas coisas e a gente vê assim, mano, Halo Infinite pode ser um jogo grande. E não é só que ele pode, ele tem que ser um jogo grande. É a segunda vez que a franquia Halo vai lançar um jogo junto com o console, ou seja, vai ser o flagship do console, o Xbox Series X tem que vender porque tem Halo nele, sabe? Essa é a ideia mais ou menos. É um jogo que, cara, a entre o multiplayer e a campanha, eu sempre priorizo a campanha. Cara, a campanha não pode ser cagada igual foi no Halo 5, sabe? É, eles conseguiram, é, como é que eu posso falar? A campanha no Halo 4 era mais ou menos e o multiplayer no Halo 4 era uma merda. Aí eles deram todo o enfoque pro multiplayer, conseguiram trazer o que muitos consideram o melhor multiplayer da série, mas uma campanha extremamente porca, extremamente rasa, fraca e tá assim agora, né? A disparidade tá assim. Ah, o multiplayer tá aqui e a campanha tá aqui. Agora, eles precisam elevar o nível da campanha de novo. Multiplayer pega o que Halo 5 fez e melhora. Assim você traz o multiplayer pelo menos no mesmo nível. A galera já vai gostar. Agora, a campanha realmente precisava de uma mudança. Já demitiram o Brian Gerard, né? Que foi o, o, a pessoa por trás, né? Da, da, da campanha de Halo 5 Guardians. Ah, já contrataram o roteirista da, acho que é da trilogia, né? Do Batman. Ah, enfim, eles estão pegando pessoas de peso pra trazer uma história em Halo Infinite que seja, no mínimo, excelente. É preciso de uma história excelente. Pode nem ser boa. Tem que ser excelente. Ah, enfim, eles estão se movimentando pra fazer com que Halo Infinite seja um exploit-cabeças. E esse jogo tem que ser isso. Esse jogo tem que ser um game que todo mundo vai parar e olhar e vai falar, putz, eu tenho que jogar esse jogo. A Microsoft precisa disso. e como ela vai trazer esse game no evento em julho, pra poder ser esse, esse chamariz pra, pra plataforma, né? Óbvio que a gente vai ter muitas novidades de muitos estúdios, muitos jogos aí que a gente talvez nem imagine que estejam sendo feitos, vão aparecer, ah, no evento, né? Os jogos da Iniciativa, né? Tem, a galera já tá falando que a Iniciativa vai participar, sim, do evento. Ah, e jogos da Play Game Ground, né? O próprio Forza Motorsport da Turn 10. Enfim, a gente sabe quantas são cacetadas de estúdios aí, ah, da, da Microsoft, né? Da Xbox Game Studios. E que, com certeza, vamos ter muitos highlights no evento. Isso é fato, isso é óbvio. Mas todo mundo sabe que o principal ponto, o que todo mundo vai estar de olho nessa, nessa E3, é a Halo Infinite. É o jogo da 343. A galera quer ver o porquê de tanto mistério. O porquê que a Microsoft e a 343 estão tão confiantes com esse jogo, que eles não precisam nem mostrar nada. Só quando aparecer lá e pronto, acabou. Sabe, eu, por um lado, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de manter as expectativas baixas pra não me decepcionar. Por outro, cara, eu fico, mano, o que que a 343 tem? Sabe, é de se imaginar o que que Halo Infinite é pra 343 tá tão confiante, pra Microsoft tá tão confiante, né? Pra todo mundo que trabalha nesse jogo, falar, mano, esse jogo aqui vocês mal podem esperar pra ver o que vai acontecer. Eu fico querendo saber, sabe? Dá aquela curiosidade da gente querer ver de fato por que que a Microsoft tá tão, tá se importando tanto com Halo Infinite, né? A gente vê várias notícias aí de que eles estão dando o máximo pra poder fazer com que esse jogo saia agora, no final desse ano. E a gente fica, mano, o que que essa galera tem, velho? O que que esse jogo representa pra ser tão importante, né? Por várias razões. É importante pra 343 trazer o jogo pra ser o melhor Halo de todos, pra melhorar o score dela com a comunidade. Trazer um jogo que venda pra caramba, não só pra fã de Halo que o fã sempre compra, mas tem que ser atrativo pra outras pessoas. É o flagship do Series X. O Series X vai vir com o Halo Infinite. Ele precisa ser um jogo que atraia essa galera que vai comprar o próximo console. Sabe? Tem todos esses fatores. Então a gente fica... Caramba, o cachorro tá foda. Então a gente fica, mano, o que é Halo Infinite? Eu acho que essa é a pergunta que fica no ar, né? O que é Halo Infinite? O que é esse jogo? E, enfim... No evento, a gente pode estar vendo várias coisas, várias coisas mesmo. Pode estar aparecendo... Não, pode não. Vai aparecer alguma coisa da campanha. Isso aí pra mim é certo. Eu, se fosse eles, colocaria um mapa multiplayer ali pra galera jogar. Não precisa nem necessariamente ser um mapa novo, novo, de Halo Infinite. Coloca ali um remake que a galera gosta tanto, né? Lockdowns? É Lockdown o nome do mapa do Halo 2? Não sei, enfim... Bota um remaster do Halo 2 já, um mapa do Halo 2 que a galera gosta bastante, né? Pra já dar aquele feeling, né, de ó, esse mapa aí eu lembro. Bota o Truth, né, do Halo 5, que é o midship do Halo 2. Se for o caso de ter de novo, coloca, coloca, sabe? Bota um mapa Big Team também, bota lá o Blood Goat, né, ou o Valhalla do Halo 3. Enfim, traga algo que os fãs possam criar diretamente uma relação ali afetiva de, olha, eu joguei isso daqui no passado, eu vou jogar agora de novo com gráficos melhorados, com motor novo, com novas mecânicas. Traga esse feeling pro jogador de que ele tá dentro de Halo, ele está jogando Halo, entendeu? Acredito sim que a Bonnie Ross vai aparecer, vai, né, falar, ah, esse aqui é o jogo, não sei o que e tal. Halo Infinite vai ter aparições, um gameplay do modo campanha, igual foi Halo 5. Pode ser que a gente tenha alguma partida, entre aspas, no modo multiplayer, pra galera ver como é que tá o mapa, ver como estão as mecânicas, né, do multiplayer, se tem alguma alteração ou não. Acredito que informações adicionais, como questões de microtransação, personalização de armaduras, essas outras coisas, né, menores, eles não vão mostrar nem três, nesse evento, obviamente, mas a gente já pode começar a ver isso nas matérias que vão sair no Rayleigh Point. Toda vez que o Rayleigh aparece, tem uma matéria no Rayleigh Point logo em seguida. Então, quando aparecer o trailer, eu já vou deixar a matéria do Rayleigh Point, né, o site aberto pra já pescar a matéria e já ver as primeiras informações. Acredito que eles devam ou começar ou terminar. Eu, se fosse eles, eu terminava, porque se realmente esse jogo for o que todo mundo tá falando que ele é, esse é o jogo pra você terminar o evento. Não necessariamente ser a última coisa do evento, mas terminar o evento. Sabe, às vezes, eles querem deixar um teaser do próximo jogo da Initiative, eles vão, terminam o evento com o Rayleigh Point, tem todo aquele trailer, né, de final de evento, mostrando ali, né, todos os jogos que foram apresentados, e aí eles soltam um teaser no finalzinho do jogo da Initiative, do Fable, que o Gabriel tá ansioso pra mostrarem logo esse jogo. Sabe, ele não precisa ser necessariamente a última coisa do evento, mas ele tem que terminar o evento. Porque você termina com a coisa mais impactante, né, você termina com o jogo que todo mundo vai ficar, meu Deus do céu, isso que é Rayleigh Infinite. E se esse jogo for o que tá todo mundo falando que ele é, eu terminaria. Seria o jogo pra eu terminar. A não ser que o que a Microsoft tem seja ainda mais impressionante que Rayleigh Infinite, e aí o Rayleigh Infinite é a primeira coisa do evento. Cara, aí eu ia ficar, caralho, o que a Microsoft tem aí, velho? Mas, enfim, acredito sim que a 343 vai trazer um... vai dar um bom tempo desse evento do Xbox em julho pra sim falar sobre Rayleigh Infinite, vai ter gameplay da campanha, talvez alguma coisa do multiplayer, e quaisquer informações adicionais vindas ali no Rayleigh Point. Posso estar certo? Posso estar errado? A Microsoft vai lá e não mostra nada, mentira. Eles vão mostrar alguma coisa. Mas, às vezes, eles querem guardar mais um pouco a campanha. No futuro, a gente pode ter um inside Xbox voltado pra Rayleigh Infinite, o que seria muito bom, onde a gente poderia ver todas essas informações mais detalhadamente, com um background inteiro, um inside inteiro pra falar de Rayleigh Infinite seria muito bacana, ou um programa, enfim. Cara, a gente tem que aguardar, tem que esperar. Não tem muito que a gente possa fazer até então nesse momento, no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Se não me engano é dia 22, e agora o avião que tá passando... Cara, o meu vídeo tá cheio de efeito sonoro de fundo. Enfim. Eu espero que a 343 consiga impactar, gerar o impacto que ela provavelmente almeja com Rayleigh Infinite. É um game muito importante pra muitas coisas, pra franquia, pro Xbox, pra Microsoft, pra própria empresa, pra própria 343. É importante que esse jogo seja o explode-cabeças do início de geração. A Sony, no evento da E3 dela, a coisa que mais impactou com certeza foi o console. Foi o console. Pra bem ou pra mal, bonito ou feio, a coisa que a galera mais falou ao sair do evento foi o console. Então, ela ainda não tem aquele jogo. Sabe? O jogo. É não. Esse é o jogo da nova geração. Ela não tem isso ainda. E a Microsoft agora tá com a bola da vez. É o próximo grande evento. É ela que pode, de fato, começar a ditar o que vai ser na próxima geração, o que vai acontecer na próxima geração. E, enfim. Se o que tá todo mundo falando desse evento, que vai ser épico, que vai ser drop the milk, jogar o microfone assim no chão, se tá todo mundo falando que esse evento da Microsoft vai vir grande, vai vir pra realmente pegar a cabeça da concorrência e esfregar no chão, igual o rapaz lá do Homellet fala, o Romarese. Cara, se eles estão com esse sentimento e a gente sabe que Relo Infinite é o grande jogo desse evento, que é por bem ou por mal, tendo anúncios de snack, que a galera tá esperando pra caramba ou não, o foco do evento vai sim ser Relo Infinite. E se tá todo mundo falando que esse evento vai ser incrível, Relo Infinite tem que ser incrível. Tem que ser espetacular a apresentação do game. Enfim, pessoal. Já tá dando quase 30 minutos de vídeo. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Eu sei que eu tenho que fazer uns vídeos mais curtos. Mas é que eu gosto, cara. Eu gosto de falar desse jogo, gosto de falar dessa franquia. É bom demais. É bom demais falar de Relo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E se você quiser ajudar ainda mais, dá aquela força, clica no botão Seja Membro. Comenta aqui embaixo o que você espera pro evento do Xbox em junho e principalmente o que você espera de Halo Infinite. Vai mostrar a campanha, vai mostrar a multiplayer, vai mostrar a customização, vai mostrar a microtransação, vai falar do mundo aberto, vai falar da exploração, o que vai acontecer com o Halo Infinite no evento da Microsoft agora em julho. Comenta aqui embaixo e nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço do mestre e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri